Música É lei Esse é o galoto Olha Pedro Dá uma lola para a cama Olha Pedro 4 anos se eu não me engano né É 4 anos Eu vi ele na tira de frecheira É Boa Eu preciso de um espato engerado Amor Eu vou ficar lá Vem embora Vamos ver Coisas Que dia O que ela está Olha Obrigado.